Atenção para quem estava disperso, bloquearam a rua do governador e nós vamos andando. Atenção para quem estava disperso, bloquearam a rua do governador, mas nós vamos andando, porque eles não podem pedir que a gente entre andando pela rua, e é nosso direito constitucional. Então a gente vai andando até lá, mas de máscara e com distanciamento, ninguém aglomera, ninguém abraça ou nada, fica com os braços abertos, distância de dois metros um dos outros, e a gente vai retornar para cá, e daqui a gente vai pegar os carros e vai lá para a CNN na esplanada. Eu preciso ir trabalhar, lockdown não, todo mundo grita em guerra, eu preciso ir trabalhar, lockdown não. lockdown não, lockdown não, eu preciso ir trabalhar.